E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a Xenonauts 2, onde descobrimos a origem alienígena. Olha, eu vou dizer que é bem diferente dos jogos XCOM nesse jogo aqui, né? Depois de monitorar cuidadosamente horas e horas de transmissões feitas pelos mentarcos capturados, eu consegui obter acesso ao sistema de hiperpropulsores e as preciosas informações de navegações contidas neles. O que eu encontrei foi de certa forma uma surpresa. Eu demorei algum tempo para entender como a tecnologia de hiperproporção poderia funcionar em distâncias interestelares. A energia necessária para realizar o salto aumenta com a distância, mesmo entre os sistemas estelares próximos, digamos que 5 anos luzes de distância. Seriam necessárias quantidades inimagináveis de energia. A verdade é simples, nossas mentes primitivas não entenderam o propósito fundamental do hiperpropulsor. Nossos inimigos alienígenas não estão usando esse aparelho para viajar através do universo. Basicamente, eles se mantêm na mesma posição e saltam através do multiverso. É difícil explicar o conceito de viagens multidimensionais de forma sucinta, mas... Considerando o gasto de energia necessário para fazer a viagem, parece que há uma grande variedade de dimensões alternativas bem mais perto de nós do que a próxima Centauri. Nossos inimigos também são originários da Terra, mas da Terra de uma dimensão distante que pode ser bem diferente da nossa. Esses Eternos parecem ser exploradores interdimensionais que vasculham o multiverso em busca de mundo dos quais a vida multicelular tem evoluído. Parece que existem apenas umas poucas dimensões com essas características, considerando as milhares registradas no hiperpropulsor. Eu suspeito que as várias espécies alienígenas que nós encontramos até agora já foram formas de vida dominantes em seus respectivos mundos e acabaram sendo conquistados e escravizados pelos Eternos. Cada uma representa um caminho evolucionário da Terra, se as coisas tivessem sido diferentes de alguma maneira. No centro do mapa do hiperpropulsor está o mundo dos Eternos, a sede do império deles ao qual a origem da invasão. Eventualmente, nós teremos que atacar esse mundo se quisermos sair triunfantes, mas ainda não sabemos o suficiente sobre nossos inimigos para saber onde atacar. Devemos ser capazes de resolver esse problema e conseguir as informações necessárias para desenvolver um plano de ataque e capturar e interrogar unidades alienígenas, especialmente as de alta classe. Então, essa é a história do jogo, né? Aparentemente, os caras são do multiverso. Achei bem diferente, tá ligado? Vamos lá, acho que eu não vou pegar esse aparelho dos saneadores aqui ainda, porque eu estou precisando urgentemente de armamento laser e placas de cascos de OVNIs, tá? Olha, eu tenho armas de plasma e armamento laser. Cara, qual a diferença, mano? Pega esse aqui. Eu precisava fazer mais de um laboratório, mas estamos sem grana. Tem que esperar passar o mês aí, tá? Dez dias aí. E aí, talvez a gente consiga, tá? Analisamos o cadáver do Psyon. Não sei o que faz quando analisam esses cadáveres aí, tá ligado? A gente tá guardando eles. Por via das dúvidas, estamos guardando, beleza? Não tem o que fazer, então vai ficar à toa, né, o laboratório. Cara, só lamento, né? A gente ganha um dinheirinho quando faz isso, ó, tá vendo? Olha a nossa grana subindo lá em cima. Mas é bem pouco. Provavelmente não vale a pena, mas como não tem dinheiro... Por isso que eu quebrei um laboratório, porque... Cara, não precisa, eu acho, tá ligado? Acho que a gente precisa... O laboratório não, a oficina, né? O laboratório eu diria que eu preciso, tá ligado? Deixando rapidão mesmo. Ah, passando vários dias, velho. Olha, nada acontecendo. Abdução. Lá na Austrália. Bora. Vou fechar aqui, porque eu gosto de organizar a equipe antes de mandar o ataque. Ai, não estava com saudade dessas missões de tu. Malditos tubos. Aquela fase da África que a gente fez, né? Vem pra cá, meu parça. Já tem um tubão lá. Mano. Eu já vou pra cima, tá ligado? Por um segundo eu achei que era inimigo, tá ligado? Fica aí que pelo menos já tem um cover de algum tipo de tiro. Viu o inimigo lá? Lá em cima, cara. Ih, rapaz. Ah, mas aí você deu ruim, hein? Mais ou menos, né? Consegue dar tiro com você? Não, tem que ser o cara da bomba aqui, né? Cara da bomba. Cara, a gente já não pode dar o tiro fodão com ela, né? Você abaixa aí. Vem pra cá. Cara, a gente vai quebrar a janela mesmo, tá? Pra poder atirar nele. É tão simples. Vem pra cá. Cascair o robô, mano. Não tem. Robô não perdoa. Nossa. O cara não tá botando dano assim não, né, velho? De qualquer forma, a gente pode talvez matar com ela aqui. Vamos tentar. Boa. Fortão essa arma aqui, né, cara? Quando acerta, né, velho? Essa arma é bem forte até, velho. Tô com medo de sair aqui, tá, gente? Então, vamos ver o que a gente vai fazer primeiro. Tem umas casas aqui. Com certeza, depois de tomar tiro, ficar aqui na nave não é uma boa, tá? Então, já vamos sair aqui com o Godre. Godre se saiu bem na primeira missão que ele fez, cara. Pra cá. Ou fica aqui mesmo, né? Tá com 24. É. Cara, pode ficar aqui mesmo, mano. Se abaixa. Se alguém aparecer, que você dá um tiro curto, pelo menos, né? É... Cara... A gente sai daqui ou não? Acho que não, hein? Eu acho que eu vou... Pior que não pode nem... Nem tem muito o que fazer, né, cara? Pior que eu tranquei a passagem aqui agora. Dá pra vir até aqui, ó. Vai, mano. Não quero trancar a passagem. Eu vou deixar o meu... A pica aqui, beleza? Que aí ela pode tancar uns tiros, assim, né? Fica aqui também e se abaixa. Se ele tá lá e lá. Vamos lá, né? Se não tem sinalizador mesmo... Que merda, né, cara? Pô, deveria ter sinalizador, né, cara? Só porque é dia e não pode ter sinalizador? Curtiu muito isso não, velho. Aí, fica assim, ó. Você pode dar um tiro ainda? Curto, mas pode. Você seria bom mandar pra cá ou pra cá pra dar um suporte, né? A gente tem um segundo andar também. Acho que é uma boa. Não, esse cara aqui tem que estar embaixo, velho. Vem pra cá. Você abaixa aí. Se aparecer alguém aqui, você dá um tiro, beleza? Ah, o sniper, sim. Eu vou vir pra cá, tá ligado? Apesar da minha insistência de subir em lugares altos. Se tiver algum inimigo aqui, ferrou, meu parça. Encontrei um lá. Mas ele não tá bem no range pra atacar a gente, né? E tem um civis pra tomar dano também. Tomar tiro. Cara, os dois caras aqui da metralhadora, mais você, lidam muito bem aqui desse lado de cá. Aqui tem... Tem uma binha. Aqui tem um... Tem ainda mais, né? Ih, não era mandar pra cá, cara. Agora já foi. Eu não vou ir, porque senão eu vou ficar sem movimento, né, gente? Sabe como é que é, né? Só se virar já é 10 pontos de movimento que gasta. Hum... Hum... Ah! Que pena! Ah! Civis! Vamos lá. Já vou começar pelo sniper, né? Que é o que menos pode se mover. Caramba, cara. Muito difícil dar um tiro aqui, né? Vai que acerta, né? Errou. Tá. Eu quero tentar evitar de dar kill pro nosso robô, beleza? Porque ele não upa, tá? Eu já falei sobre isso aí. Eu vi um inimigo aqui também, não vi? É. Aqui eu vou precisar do cara da bomba, eu acho. Da... Se eu vier até aqui, dá pra dar um tiro? Não. É 39 que eu preciso. Daria pra dar um tiro aqui. E tentar dar um tiro aqui assim, ó, né? Que aqui pode pegar na coisa, né? Bora. Eita, nós. Aí eu vou precisar da pica. Aqui precisaremos, velho. Só vai. Eita, nós. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Acho que o cara que tava lá dentro morreu. Tá? Não sei. Pode ser que ele tenha morrido. Não daremos conclusões precipitadas ainda. Ah, não, cara. Não é possível. Não é possível, cara. Droga, era pra ter ficado na frente da... Da Laila. Fudeu agora, hein, cara. Fudeu, bicho. Pois é. Pelo menos ele tá suprimido, né? O cara tá bem aqui, ó. Tá ligado? Mas não é esse que eu quero ver, não. É esse. Os caras da doze é bom, né, gente? Aquele cara tá bem longe. Tem esse maluco aqui pra matar ainda. Nem lembrava dele, velho. Olha só a diferença que faz o levantar, né, bicho? Meu, cara. Levantar é uma desgraça, velho. 24. E se eu ver... Não, aqui é o melhor lugar mesmo. Vem pra cá. Se abaixa. Que aí você vai ter mais precisão. E dá o tiro aí. Boa. Tá. Será que a gente tá com uma linha boa de tiro aqui, ó. Vem pra cá. Se abaixa primeiro. Errou. Ok. Nossa. Nem lembrava de você. A gente pode tentar dar um tiro de 37. 37? Vai ser difícil. Você vai dar um tiro aqui. Cara, 54, velho. Se eu vier pra cá... Se eu vier pra cá... 61, melhor ainda. Só vai. Nat é nossa sniper, né? Só que eu coloquei um fuzil pra ela. Então ela já tá acostumada a dar tiro de longe aí, né? A gente coloca ela como... Como um fuzil. Porque essas missões aqui eu não gosto muito de sniper, tá ligado? Preferência minha particular. Meu, 50 e... 57 de dano, velho. Que isso, cara? Quem que caiu lá? Pô, o Nashid é nossa sniper. Né? Ela tava como fuzileira. Ela é muito OP. Será que ela não tava equipamento de proteção, cara? Eu não botei. Ah, cara. Eu acho que... Não, ela tava sim. Não tava? Não sei, cara. Parece que ela não tava. Será que eu esqueci de equipar nela, cara? Tô achando que eu esqueci, cara. Diz que ela tomou tanto dano, velho. Ai, eu não acredito nisso, cara. O Nashid é mó zica, velho. Vou pra caralho. Tomara que ela sobreviva, né? Ao final da missão. Vou tirar um tiro aqui. Mais. Vamos lá. Dificilmente eu vou conseguir agir com essa mulher aqui, eu acho. Pode ser que eu consiga, na verdade. Boa. Não sei se o robô aciona isso, né? Eu acho que não vai ter inimigo aqui. Mas pro vídeo exulto eu vou ficar aqui, tá? Porque é um robô, mas não é... Como vocês viram, não é mortal, né, cara? Vem pra cá. Droga, você não tem medicina. Olha pra cá, pelo menos. Você tem medicina? Já fica lá do lado pra dar medicina no próximo turno. Cara, tô... Tô mal, cara. Nossa snipona fodona, cara. Primeira missão que a gente tira ela da posição de sniper, ela se fode, né, cara? Mas ela tava longe pra caramba. Não foi questão de distância, né? Sim, não foi questão de distância isso, bicho. Foi questão, talvez, da armadura. Que ela tava usando a armadura ruim e eu não percebi, cara. Pode ser que seja isso, entendeu? Vou tentar... É, eu tô numa posição bem ruim aqui. Então vamos tentar... O tiro vai ser difícil, ó. Essa posição não é boa pra tiro. Então eu vou só tentar tacar uma granada de... E vão ficar aqui já postos, entendeu? Pra partir pra cima, né? Porque esses caras aqui... Não tem caô, cara. Os caras vão pra cima mesmo, mano. A gente não tem inimigo aqui. Fica aí. Ele tá sangrando lá? Até que cura bastante o sangramento, né? Legal. Ele não funciona pra isso. Ele não funciona pra isso. Vou ficar aqui, né? Por meio das dúvidas, não vou ficar muito exposto, não. Próximo ponto, a gente abre isso aqui. O cara tá lá ainda. Nossa, tem dois lá, bicho. Preciso de um sniper aqui, mas... Né? Tá um pouco longe. Nossa, tem até terceiro andar aqui nessa casa. Essa casa seria bom pra mim ficar com o sniper mesmo, hein? Consegui subir até lá, ó. Mas aí eu vou ficar bem exposto. Vamos vir até aqui mesmo, beleza? Ou melhor, vamos vir até aqui pra não ficar tão exposto, né? Cara, essas duas pessoas vão ter dificuldade de lidar com essa situação aí, né? Vamos deixar por último pra lidar. Nossa, você vai andar um monte, hein? Pra cá. Você chega aí. Posso vir aqui? Tá seguro aqui ainda. Pois é, cara. Eu acho que eu vou jogar super safe aqui, gente. Porque... Posso até matar esse cara, mas aí o outro. Entendeu? Tipo, ó. Posso vir aqui e dar um tiro. Ó, não pego um tiro bom aqui ainda. Posso vir aqui. Mas, ó. E se não matar, entendeu? Esse é o problema, entendeu? O outro cara lá vai me tochar, velho. Ah, vai, mano. Meu, cara. Três, velho. Ah, que isso, cara. Não, 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 não. Vaza. Só vaza. Só vaza. Pô, tá ruim. Tá ruim, hein, meu parça. Ixi. Que broxante. Que broxante. Vem pra cá, que você não vai fazer nada aí, não, Sidney. Fica aí. Caramba, ele tava lá onde tava perto do Sidney. Eu acho que foi um erro da armadura lá na Sheet mesmo, cara. Putz, grila, mano. Tô bem triste agora com isso, cara. Tá. 42. Talvez ela conseguiu dar um tiro aqui de baixa precisão, né? Tá. Capaz de a gente conseguir ainda. Não. Mas a gente pode tacar uma granada aqui, não pode? Pode. Foi um tiro, um dos melhores, né? Fui me abaixar aqui do que pegar um cover aí ruimzão, né? Tá. Nós temos um cara aqui atrás. Vamos mover primeiro os que estão mais distantes, tá ligado? Até porque a gente tem a pica aqui pra mover também. Fica aqui. Você vem pra cá. Eu acho que não tem inimigo aqui, tá? Vou confiar. A gente tem que arriscar um pouco. Tem lugar pra... Em cima pra enxerar? Acho que não. Só fica embaixo, né? Tá. Quem que é você? Tá aqui na PQP. Você dificilmente vai conseguir dar um tiro, né? Subir... É, a Nath tem uma mira boa mesmo, né? Mas eu vou vir aqui pra cá com ela, beleza? Ah... Isso é ruim. Você baixa aí. Ok. Você, de fato, tem muita bala pra gastar. Bem, pelo menos fez algo útil. Olha a bomba... Olha a bomba... Baram, 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 baram... Pra cá. E dar um pirubão aqui, ó. Eu acho que aquele lá a gente consegue matar. O de cá, né? Nice. Você está sangrando, vampira. Bicho, eu vou ficar na granada, tá ligado? Vai ser aí, filho. Tem um bilhão de granada mesmo? Bota a medicina aí, já. E fica aqui, já, pra... Mover, né? Posso subir aqui também, mas aí... Meio riscado, né? Tá. Só que a gente consegue matar aquele cara... Difícil, né? A gente tem três turnos ainda, né? Cara, eu vou entrar aqui com ela, na moral, tá ligado? Cidinho, no caso, né? Com ela. Jogar um pouco agressivo aqui, beleza? Olha só, tem quatro de movimento. Eu gasto muito pra se virar, velho. Impressionante isso, velho. Vocês estão em um lugar perfeito, né, minha rapaziada? Nossa, a missão foi difícil, hein, cara? Um de vida. Um de vida. Ai, meu, cara. Você tinha a oportunidade perfeita, meu chapa. Perfeita, cara. Vamos ver com o sniper primeiro, porque o sniper sabe como é que é, né? 100%, cara. Poderia ter trazido mais sniper pra essa missão. Isso sim, cara. Na moral, cara. Tem um carinha bem aqui. Nossa, é do grandão ainda. O grandão! Extremamente perigoso. Deixa eu ver o que farei. Hum... Complicado. Aquele lá é de boa de lidar. A questão é... Isso aqui, né? Desse uma forma de quebrar, eu consigo... Acho que a melhor forma de fazer é isso aqui, ó. Porque se eu vier até aqui... Pô, eu até consigo atirar ainda, ó. Mas eu vou ficar super exposto. Mas eu acho que um tiro mata aqui, tá ligado? É... Ó. Se eu pudesse vir pra cá... Explodisse a parede, entendeu? A gente dava uns tiros nele, mas... Não dá, cara. Quer dizer, eu posso tacar uma bomba... E tentar ficar com 17 de movimento. Pra dar um tiro curto. Será que dá? Deixa eu ver. Se eu vier até aqui... Tacar uma bomba... Fico com zero. Nossa. Não dá não, cara. Vou ficar com 28 ainda tacando aqui. A não ser que a gente tac aqui... E venha até aqui. Mas também não vai dar. Dois turnos. Vamos garantir a kill aqui, beleza? Beleza? Acho que o único civil que a gente não vai conseguir salvar... É aquele que virou... Pudim. Trágico. Muito trágico. Pelo menos ele ficou perdido. Tá com movimento ela, mas... Não tem o que vazer, cara. Se eu vier aqui... O tiro pode sair da errado. Pegar no parceiro aqui. Ah, mas ainda não vai acontecer isso. Palavrinha é uma coisa perigosa, cara. Tem que tomar cuidado, velho. A boca é algo perigoso, cara. Tô achando que não tem mais inimigo, hein? Último turno. Pera aí. Vem com você. Cara, onde é que tá esses restantes, cara? Eu não vou conseguir chegar lá, ó. Nossa, eu chego ainda, cara? Faltar um. É porque um explodiu. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Esqueci desse coisa aqui, cara. A gente só não conseguiu todos, porque a gente explodiu um. Senão a gente teria conseguido, cara. Aquele tiro lá. A Layla errou muito tiro nessa partida aqui, né? Convenhamos, né? Errou um tiro perfeito aqui, que foi lá atrás. Nossa, cara. E a Sniper, cara, eu acho que morreu de bobeira, né? Porque eu não botei a armadura pra ela. Tem 35% de chance dela não morrer. Quando a gente terminar a missão. Entendeu? Então ainda há esperanças. Realmente não tem inimigo nenhum no mapa, tá ligado? Por vida das dúvidas, pra gente certificar... O único lugar escuro é esse aqui, né? Realmente não tem. Cara... Meu, bicho. Nasci de era muito bom, velho. Nasci de medalha. Acho que era a melhor Sniper que a gente tinha de precisão. Complication, bicho. Mas foi azar também, né, cara? Ela tava atrás do cover, a uma distância muito grande. E ela tomou dois tiros ainda seguidos, né? Foi muito azar mesmo, cara. Yes! Nasci de sobreviveu, cara. Que foda, mano. Não perdemos nossa snipinha. Show. Todo mundo upou bastante, né? Nasci de upou só bravura. Também ela não fez nada. Não conseguiu nem dar tiro. Coitada, né, cara? Nem tiro ela conseguiu. Armas de plasma alienígena. Pistola de plasma... Então tá. As armas de plasma alienígena são consideravelmente mais poderosas do que suas precedecedoras magnéticas. Elas geram raios de plasma causticantes capazes de causar danos terríveis a qualquer alvo. Análise das armas de plasma alienígena recuperadas mostra que todas elas têm um mecanismo em comum. O cano contém um acelerador de plasma alimentado por uma bateria de alênio. Essa combinação é usada para formar uma bala de plasma superaquecida que será disparada contra o alvo. Um pequeno emissor de graviton injeta uma única partícula carregada nos projetos quando eles passam pela boca da arma para gerar um campo gravitacional que impede que os projetos se expandam em uma nuvem inútil. Gente, eu não entendi nada. É isso aí. É uma arma boa. Desculpa aí. Eu não entendi nada. Tá. O que será o armamento laser então, mano? Eu acho que o plasma é melhor do que o laser. Acho que a gente pulou, tá ligado? Acho que a gente pulou, mano. Será que a gente pega as autópsias ou já vai para esses caras aqui, mano? Tô precisando pegar o... Vamos pegar o de mais curto agora, tá ligado? As autópsias e o interrogatório, beleza? É rapidinho. E as armas, a gente tem o que aí? Não apareceu aqui as armas, tá ligado? Será que a gente tem que melhorar a... A oficina? Não fala nada disso, na real, né? Cara, não tá aqui as armas. Nesse caso aqui, vamos pegar o armamento laser, tá ligado? Vai que é esse aqui que a gente tem que pegar. Já vamos marcar o correto aí, beleza? Mais um UFO médio. Quase a gente se perdeu um da última vez, né, cara? Cara, na moral. Nossa! Não, foi sem querer. Não, foi sem querer. Onde isso? Eu tô pensando em esperar, cara. Vou deixar eles rodando aí, mano. Beleza? Vou deixar rodando, tá? Eu quero garantir, galera. Ó, esse é muito pequeno, mas são vários, né? É um pequeno com dois pequenos. Não vou não, cara. Galera, não vou não. Deixa eles aí. Foda-se. Foda-se. Tá, a gente ganhou aqui ao todo dois milhão. Né? Dois milhão e duzentos. E vamos construir um Hagar extra, tá? Pra mandar três aviões, pra garantir. Entendeu? Tem que garantir essa bodega aí, cara. Vou botar a construção de um Hagar aqui 12 dias. E preciso de um... De um laboratório novo. Beleza. Se bem que é capaz que eu vou pesquisar essas coisas e não vai ter o que pesquisar depois, né? Então... Eu não vou botar não, tá ligado? Eu já vou gastar meio milhão. Ó, eu posso fazer um radar. É muito caro, cara. 400 mil, bicho. Cara, por que é tão caro isso, velho? Eu acho que eu não posso fazer uma nave. Ah, eu posso fazer uma nave enquanto não tá pronta. Eu não sabia disso, cara. Vamos combar com a hora aqui, tá ligado? Quando der... Acho que ele nem vai dar pra mim construir, vai? Na verdade, dá, ó. Onde é que ele vai ficar armazenado, cara? Não sei. Requere um Hagar vazio. Não tem nenhum Hagar vazio, velho. Enfim, gente. Vou ficar por aqui. E espero que vocês tenham gostado. E até mais. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.